Uma Luz Para Meus Passos Uma Luz Para Meus Passos Uma Luz Para Meus Passos É Eterna, ó Senhor, Vossa Palavra Ela é tão firme e estável como o céu Vossa Palavra é uma Luz Para Meus Passos Uma Luz Para Meus Passos De todo mau caminho afasto os passos Para que eu siga fielmente as vossas ordens Vossa Palavra é uma Luz Para Meus Passos Uma Luz Para Meus Passos De vossa lei eu recebi inteligência Por isso odeio os caminhos da mentira Vossa Palavra é uma Luz Para Meus Passos Uma Luz Para Meus Passos Eu odeio e destesso a falsidade Porém amo vossas leis e mandamentos Vossa Palavra é uma Luz Para Meus Passos Uma Luz Para Meus Passos Ouça a palavra é uma Luz Para Meus Passos 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 Abertura